Fique ligado no futebol! Fora dos planos, o atacante Clayton deve assinar a rescisão com o Ercílio Luz nesta quarta-feira. Goiás negocia a contratação do lateral-direito Douglas Borel, que se destacou na portuguesa na disputa do Paulistão. Ferroviária abre negociações e formaliza a proposta pela contratação de Pablo Thomas, ex-Guarani, para a sequência da temporada. Em busca de reforços na reta final da janela de transferências, Vila Nova faz sondagem por Fernandão. Náutico faz sondagem ao Guarani para tentar repatriar Lima para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante italiano de 24 anos da Juventus, Moise Kian, pode retornar à Premier League no final da temporada. Nápoles está planejando em fazer uma oferta inicial pelo atacante canadense do Lille, Jonathan David. Everton e Fulham podem fazer transferência para o zagueiro turco, Thiagla Soyuncu, que joga emprestado ao Fernebati. Já Adam Sancho estaria aberto a reiniciar sua carreira no Manchester United e retornar ao clube, caso o técnico Erick Ten Hag saísse. Tottenham espera estender o empréstimo do extremo do RB Leipzig e Timo Werner em vez de acionar a cláusula de opção de compra no acordo existente. Palmeiras está muito próximo de acertar a contratação do zagueiro Luan Pérez do Fernebati. Jogador de 29 anos está voltando de grave lesão com previsão de retorno somente no mês que vem. O atleta soma passagem por Olympique de Marseille, Clube Bruges, Santos, Fluminense, Ponte Preta e Portuguesa. O São Paulo fez consulta pelo técnico José Mourinho com o empresário Jorge Mendes, que é o mesmo de Rames Rodrigues. No entanto, o alto salário do treinador português assustou o clube e impediu que as conversas avançassem.